Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças desanimado Decidido larga tudo e para Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar que é o teu lugar Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filhos Vocês têm alguma coisa de comer? Aquele homem perguntou se temos peixe? Não Ainda não conseguimos nenhum peixe Então lancem a rede para o lado direito do barco E irão achá-los Quanto peixe! É o lagre! Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar Pega o que Ele te entregou e volte para o mar que é o teu lugar Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Volte para o mar que é o teu lugar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho A noite já passou Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar, quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará A sua hora chegará Há um tempo pra tudo novo Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Ah, ah, ah